A 8 de Fevereiro de 2012, o Nacional desfruta da possibilidade de, pela primeira vez na sua história, chegar à final da Taça de Portugal. Depois de um empate a 12 em Alvalade, no jogo da segunda mão da meia-final, a equipa treinada por Pedro Caixinha recebe o suporte no Estádio da Madeira e a precisar apenas de um empate para se apurar. Um grande golo de Rinaldo deu vantagem ao Sporting, mas nem é contestado a expulsão de Rondon travou a reação do Nacional, que mesmo com 10 elementos em campo chegou ao empate por Diego Barcelos. Dez minutos depois, um penalti polémico permitiu nova vantagem ao Sporting, vantagem essa selada com o golo de João Pereira já ao cair do pano. A derrota por 3 a 1 ditou neste dia o afastamento do Nacional da final da Taça de Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho